Cada dia é mais uma sacrada, mas avante, continuamos lutando. Nessa primeira parte da nossa fala, iremos mostrar os resultados da cooperativa de janeiro a agosto de 2016. Passaram o passo, está comigo? Debaixo, por isso? Bom, o resultado de janeiro a agosto. Resultado, antes tanto dos impostos, 44,8 milhões de reais. E o resultado líquido, ou seja, resultado operacional da empresa, se fez em 38,4 milhões de reais. Temos de receita de operação, assistência, ou seja, os nossos planos de saúde, em 595 milhões. Em eventos indenizados líquidos, ou seja, o nosso trabalho médico, os serviços, em 463,6 milhões. Dando o resultado, após a sinistralidade, de 119 milhões. Outras receitas, temos 116 milhões em operação de medicamentos e temos despesas de 134 em operação de medicamentos. Hoje, temos uma lucratividade de 6,58%. Gostaria muito que vocês guardassem esse número, que posteriormente a gente vai mostrar qual é a magnitude que a Unimed está hoje dentro do serviço de ser ente, como uma grande empresa e comparando com tanto o Estado quanto o Grosso, como o Brasil, como a nível mundial, a lucratividade. Temos uma despesa administrativa de 11,25 e uma sinistralidade de 79,46%. As grandes demandas hoje, elas oscilam entre 84% e 86% de sinistralidade. Comparando o crescimento do PIB nacional, nós estamos em 0,5% e o PIB do Mato Grosso, 5,1%. Ou seja, o nosso crescimento, nossa rentabilidade era considerável, comparando o Brasil e até o próprio Mato Grosso. Previsão de PIB para 2017, 0,5%. A Índia, que é 7,5%. A China, 6,5%. Isso mostra que estamos fazendo, sim, nossa eleição de casa. Administração, com seus colaboradores e com seus cooperados, estamos cuidando, sim, da nossa empresa. Isso se mostra nesses números, um diante que nós mostramos anteriormente. Bom, a nossa venda para 2017, nesse período, nós tivemos uma renta de receita de 7,43%, realizado no mês, 6,61% e o acumulado no ano, 6,4%. Esse é um número considerável a nível, tanto de empresas de capital aberto, como a nível de cooperativas. Esse número é muito gratificante para nós. Nossa venda de sinistralidade era 82%, realizado no mês, foi por 82,55% e o acumulado, de janeiro a agosto, de 79,46%, ou seja, estamos abaixo da nossa meta de sinistralidade. É um dado muito importante para vocês entenderem. A nossa despesa administrativa, 10,50%, a realizada no mês, 10,59%, estamos com 11,25%. Rubens, por quê? Nós estamos fazendo investimentos para podermos melhorar a cada dia mais a capacidade da empresa de solucionar esses problemas. Investimos em informática, investimos em pessoas, ou seja, essa despesa, no decorrer do ano, ela vai, com certeza, se não ficar, é próxima a 10,50%. Se não ficar em 10,50%, mais próximo disso, com certeza nós estaríamos trabalhando. O nosso EBIT, quem gosta de finanças, a nossa meta era 1,5%, o realizado no mês é 3,85% e o acumulado é de 5,04%. É um bom número de dobras, o EBIT aqui é de 5,04%. Interessante. É muito interessante esse número. Mostra a sustentabilidade, tanto financeira como administrativa, da nossa empresa. Desculpe que a voz está pesada aqui. Bom, esses são os números, nós mostramos em percentual. A receita foi de 559 milhões, de janeiro foi de 2016, do mesmo período, 595. Tivemos um crescimento de 6,4%. A sinistralidade do período de 2016 em 484, negativo, esse ano, 473, negativo. Uma diminuição de quase 1,2%. Significativo também esse número. A despesa administrativa de 54 milhões negativo está em 65 milhões, 20% acima, em decorrência dos investimentos. O que nós estamos fazendo para melhorar cada dia mais a eficiência da operação da nossa cooperativa. O EBIT de janeiro, agosto do ano passado, negativo nesse período, em 10,10 milhões. Quase 10,5 milhões. E esse ano, em 29,384, positivos. Tivemos um aumento de 381% no nosso resultado. O resultado do Lívio do ano passado estava em 5 milhões, em torno de 5 milhões. E nesse mesmo período, 38,5 milhões. Um crescimento de 883% de crescimento. O trabalho desenvolvido por todos nós. Sempre falo, dependendo de média, o cooperado, os quatro pilares. Cooperado, nosso cliente, nosso colaborador e quem mais? Nosso cliente, nosso colaborador e nossos prestadores. Nós precisamos dos nossos prestadores. Eles são de fundamental importância. Por isso que nós fizemos uma agenda no passado e vamos permanecer, na qual janeiro, reajuste de consulta, honorário. Maio, reajuste de prestador. E em julho, reajuste de serviços hospitalares. Nós não podemos deixar sucatear a nossa recuperadora, mas de forma harmônica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tique de médio, nós temos um aumento de 339, chegando a agosto de 366. Um fato importante foi o nosso programa de déficit zero, na qual nós tínhamos em torno de 15 mil vidas, com uma sinistralidade, em alguns momentos, acima de 800%. Fizemos um trabalho junto com o mercado e o jurídico. Tiveram uma admissão de carteira que vai ser mostrada, mas a rentabilidade dessa saída dessas pessoas e a negociação com essas carteiras nos deixou um títico médio considerado. Isso é muito importante para nós também. E eu dou parabéns à doutora Suzana, por esse trabalho desenvolvido, junto com a doutora Jaqueline, nesse contexto. Bom, despesa administrativa, 11,25%. Por qual é a composição? 4,85% despesa pessoal. 1,12% despesa de serviços especializados. 1,63% locações de funcionamento. Despesa de publicidade, propaganda que sempre falaram, que sempre é alto, é alto. Porém, nós, nesse período, estamos com 1,36%, o que é preconizado a nível de mercado é até 3%. Ou seja, nós estamos com menos da metade de investimento em marketing, tá? Tributo 0,14%, mais despesa 1,26%. E aí eu respondo, o que é mais despesa? Um fator, nós fazemos parte de uma federação e também tendo a nossa confederação. Essa maioria dessas despesas é em decorrência de um valor, em torno de 0,15 centavos, que nós, por usuário, que nós enviamos para a nossa federação e confederação, para mantê-las. Então, esse 1,26% é em decorrência disso. E outras despesas não operacionais, indenso de justiça e multas anteriores, que refazem no século 89. Esse é o número que eu mais gosto dentro desses analisados. É um dos. É a nossa margem de sovença. É a nossa capacidade, junto à MS, de mostrar que nós estamos sadios. Nós estamos eficazes na nossa operação. A margem exigida na fotografia para agosto seria de R$ 129,333,000. Hoje, nós temos R$ 184,248,000. Ou seja, nós estamos com mais de 40% acima da necessidade do momento. E, se fosse em 2022, teríamos que ter R$ 213,156,000. Ou seja, esse número mostra que a capacidade de pagamento da nossa operativa, a sustentabilidade dela, o incorporamento dela, a força dela, ela também está com a propriedade. Isso nos deixa muito felizes no Conselho de Administração. A nossa margem lucro líquido, que deveria estar acima de 2%, estamos com 5,39%. São números robustos, saudáveis. Indignamento geral, que sempre que tem que estar abaixo de 65%, no nosso caso, estamos com 42% mais. E nosso indignamento ampliado, que deve abaixo de 0,97%, estamos com 0,87%. E a maior dissolvência, que é um dos parâmetros primordiais que a MSV, se está ou não, a cooperativa ou o plano de saúde saudável, estamos acima de 40%, acima da necessidade que a cooperativa precisa. São números consideráveis. E por isso que nós estamos trazendo, para permanecermos e melhorarmos esses números, mudamos a forma de gestão. Por isso, no terceiro fórum, a doutora Andressa e o palestrante irão falar o que nós construímos junto ao Conselho Social, para que pudéssemos trazer para esse fórum um amplo debate, para que, no dia 18 do mês que vem, possamos fazer uma assembleia e façamos uma adaptação. As novas formas de governança, as novas práticas de complice, de integridade, de empresas que vão ter sustentabilidade e poderão ter governabilidade por muitos e muitos anos. Temos números bons, excelentes, mas podemos melhorar e a forma de governar. Isso vai ser muito importante, apesar de todos aqui, e o mais importante, capilarizar o que os nossos palestrantes irão pontuar para a gente discutir na nossa assembleia. Comparativo Unimed de Cuiabá com a Central Nacional, nossa Unimed tem 218 providas, Central Nacional, 1,5 milhão de usuários. Nossa instabilidade, 79,46, a Central, 88,91. O E-20 da Unimed de Cuiabá, 5,04, da Central, 1,59. Resultado de Cuiabá, 5,04, da Central, 88,91.